Eeeh, Tonito, casaste? Eeeh, já casei Eeeh Thank you Thank you so much Trabalho, 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 trabalho Essa minha baby, minha pro, minha comparsa No futuro os cursos pra ficarem com a herança Olha nós na pista tipo MCA 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 Max, um dos melhores, se não o melhor criador de conteúdo digital a nível nacional Já é oficialmente homem casado Max, o carinhosamente tido por Tonito Casou-se oficialmente ontem com a Jéssica Timene Ou simplesmente Maratânia Mulher esta aqui é uma varroa que se mostra companheira Do seu varão Max, um jovem criador de conteúdo digital com maior inclinação ao humor Que conquistou o amor do público de quase todas as idades Especialmente das crianças Já quando da criação da criança Tonito Faturístico leva a somar inúmeros e incontáveis admiradores no cotidiano O seu casamento contou com a presença de quadros da cultura moçambicana nas diversas áreas Dos quais Hernánimo Danice Os Gimeta O Alcalo Amba O Seth Sevens O Tino Bacela Entre outros Estes Congratularam o casal Pela sábia e louvável iniciativa Atenção Compartilhe Compartilhe Se estiver vendo pelo Facebook Siga a página Se estiver vendo pelo Youtube Inscreva-se Ative o sininho das notificações Ascindilário É o meu nome